Não foi autorizada a entrada do objeto no país pelos órgãos fiscalizadores. O que fazer nesse momento? Eu compartilhando com vocês a minha experiência comprando a primeira vez no site Shopping. Foi uma compra internacional, um produto que estaria vindo da China, mas infelizmente aconteceu de não ser autorizada. O que eu fiz, o que fazer nesse momento? Eu vou compartilhar com vocês algumas telas aqui, só para vocês verem o que pode ter acontecido, se foi o mesmo que aconteceu com vocês. E não existe mais nada que pode ser feito nesse momento, a não ser estar revendo o seu dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para estar revendo esse dinheiro o mais rápido possível. E a partir dessa mensagem, como eu falei para vocês, a única alternativa é realmente rever o seu dinheiro. Nessa tela aqui, eu estou mostrando para vocês o status da minha compra, para vocês verem aí e analisar se foi realmente isso que aconteceu, o mesmo que aconteceu comigo, é o que aconteceu com vocês. Pessoal, nessa outra tela, vocês verifiquem aí que o produto já está em Curitiba, na unidade de logística, que é onde vai ser feita a verificação, se o produto vai ser taxado, se o produto vai ser barrado ou não. Aqui nessa outra tela, o produto, vocês verifiquem aí que já apareceu aquela mensagem do produto não foi autorizado a entrada do objeto no país pelos órgãos fiscalizadores. Então, nesse momento, já não tem mais o que fazer quando aparece essa mensagem, então você realmente não vai mais receber o produto. O que aconteceu? O que eu acredito que aconteceu no meu caso? Pessoal, fica como dica para vocês, a princípio eu criei a minha conta na Shopping, realmente para estar fazendo pesquisas e ver como que eram os valores, e eu acabei abreviando o meu nome, verifiquem aí que eu acabei abreviando. Então, fica como dica para vocês, coloquem o nome exatamente como encontra no CPF, para vocês não terem nenhum problema. Nessa tela, a Shopping já cancelou o envio, aqui eu estou mostrando para vocês as formas de rastreio. Aqui é o site da eBanks, vocês vão deslocar para essa parte de rastrear uma encomenda. Olha lá, rastrear uma encomenda. Eu só estou mostrando para vocês as formas de rastreio, que eu achei isso bastante interessante. Vai deslocar, digitar aí o código de rastreio que encontra lá no próprio site da Shopping, vai aparecer o status, tudo certinho. Essa é uma opção antes de se encontrar com o Correios. Aí aparece toda o status da encomenda. Essa é uma opção, que é a eBanks, que é a parte que vai cuidar da parte de pagamentos da Shopping. E aqui mais uma tela, para vocês verem aí as opções de rastreio. A outra opção, quando o produto já se encontra no Correio. Aqui é a página inicial do Correios. Acompanhar seu objeto. Digita também aí o código de rastreio que encontra no site da Shopping. Coloca aí o código, vai aparecer o objeto postado lá da China. Então aparece todo o status a partir do momento que o produto já se encontra no Correios. Aí mostrando para vocês mais uma tela. Eu querendo só compartilhar para vocês. Mais uma tela aí, o produto. Nesse caso ele já vai ser devolvido ou apreendido. Então o objeto foi realmente barrado, ele não vai entrar. Então não tem mais o que fazer. A única coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Para estar revendo esse dinheiro, o reembolso, o mais rápido possível. É um pouco difícil fazer esse tipo de vídeo. Porque eu fui mostrando a tela para vocês aí. Ali já aparece pedido cancelado. Vocês vão clicar lá em ajudas, que estava circulado. Vão clicar aqui, vai aparecer essa página. Vocês vão colocar aqui em devolução e reembolso. Escreve tudo certinho, exatamente o que aconteceu. Aí vai ser direcionado. Eles vão responder para vocês. A Shopping nisso, ela foi muito rápido. A partir do momento que você mandar aquela mensagem lá para eles. No mesmo dia, eu já fui respondido. Eles falaram que iria passar para o superior deles, para estar analisando. E quem cuida do reembolso, como eu falei para vocês, é a eBanks. Eu acho que é assim que fala, eBanks, eBanks, não sei. E eles vão mandar para vocês esse formulário. Depois que a Shopping responder para vocês certinho, que for aprovado. Vocês vão responder esse formulário aqui, que é o formulário de reembolso. E esse processo, assim, eu achei até rápido. Demora a Shopping dar um prazo de 15 dias. Em 15 dias, eu já estava com o meu reembolso. Então, digita tudo certinho, o seu número de conta certinho. E a próxima tela aí, digita certinho o formulário de reembolso. Aqui, tudo certinho, ó. Prezado o usuário, confira os dados certinho, como eu falei para vocês, para não ter nenhum problema. Sua solicitação de reembolso foi realizada com sucesso. Agora, como eu falei, é estar esperando esses 15 dias. Fica essa dica para vocês. Não tem realmente mais o que fazer nesse momento, que aparece esse status. Vai aparecer na conta da Shopping, vai aparecer na eBanks e vai aparecer também no site do Correios. Então, fica essa dica do que fazer. Manda lá no site da Shopping. Tudo certinho, exatamente o que aconteceu, que apareceu essa mensagem. A Shopping vai analisar. Se tiver tudo certinho, eles vão fazer o reembolso. É só para deixar para vocês que não tem mais o que fazer quando aparecer essa mensagem. Não deixe de estar curtindo esse vídeo. Confesso que foi um pouco, assim, difícil fazer esse tipo de vídeo, porque eu fui tirando aí os prints das telas. E para realmente compartilhar com vocês, porque a gente fica realmente muito perdido quando a gente compra a primeira vez. E foi uma compra, assim, menos de R$200. Realmente, eu não sei por que esse produto não entrou. Eu vi que outras pessoas compraram, não tiveram nenhum problema. Mas, enfim, o que importa é que o dinheiro está na minha conta já. Já recebi o reembolso. E compraria na Shopping de novo? Sim, compraria, mas faria compras de vendedores locais. Porque existem muitos produtinhos legais no site. Que realmente, assim, a gente tem vontade de ter. E que realmente os preços, às vezes, é bem mais justo no site da Shopping. Beleza? Só compartilhando com vocês. Meu nome é Raro, deixa de estar curtindo, se inscrevendo. E deixa aí nos comentários, se vocês comentaram esse mesmo erro de não digitar o nome de vocês. Exatamente como se encontra no CPF. Fica essa dica para vocês. Não abrevia. Não coloca ponto no nome. Coloca exatamente como se encontra no CPF. Para vocês não terem problema com compra internacional. Meu nome é Harley e eu vou nessa até o próximo vídeo.